O desejo nem é teu nome, cachai Posso até gostar de alguém, mas é você meu amor Quem meu amor Posso até gostar de alguém, mas é você meu amor Posso até gostar de alguém, mas é você meu amor Posso até gostar de alguém, mas é você meu amor Posso até gostar de alguém, mas é você meu amor Posso até gostar de alguém, mas é você meu amor Obrigado.